Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça, ela é bem social. A gente usou um ninho misto que vocês encontram no site Saia de Saia. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser estar adquirindo esse tecido. Ela é super simples de fazer e olha como ela fica elegante. Então, se você quiser aprender a fazer esta calça super simples, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer aí nosso próximo vídeo, né? Que é a calça de linho que venceu aí na votação, todo mundo gostou da ideia. Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, diz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí Pra quem já tem prática, já pode cortar, 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 já pode Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as peças, a gente já vai começar a montar a nossa calça. Tudo que eu fizer com uma perna, vocês fazem com a outra, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar essa pence aqui que a gente tem nas costas. Então, você dobra aí, olha, na marcação do seu carbono pra passar uma costurinha reta na máquina, certo? Aí, a gente vai vir aqui com a parte da frente e vai encaixar o nosso bolso na calça. Então, você vai vir aqui, olha, com o fundo do bolso, essa parte chanfradinha e vai alfinetar isso daqui, olha, pra poder costurar, tá? Olha, meninas, eu tinha 1,17m de linha, eu tô fazendo um milagre aqui com o tecido, hein? Vou fazer a calça pra vocês. Ó, aí, depois a gente vai vir aqui, depois que coloca aqui essa parte chanfradinha, vocês vêm aqui com a outra parte aqui do bolso, encaixam aqui, olha. E aí, você vai fechar aqui o seu bolso passando uma costura também na máquina reta. Depois que fez todo esse processo aqui, vai ficar dessa forma, né, que a gente já costurou o bolso, fazendo de conta. Você vai vir aqui com a parte das costas e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai unir aqui, olha, pela entreperna e pela lateral da calça. Aí, aqui, você vai deixar, na lateral, olha, pode deixar uns 15cm aberto, que é a parte do zíper, tá? Então, em uma das laterais, você vai deixar uns 15cm aberto, que é onde a gente vai colocar o zíper pra conseguir vestir a nossa calça. A parte do cos, olha, só a parte... a gente vai cortar o cos duplo, né, porque... pra forrar ele. Então, como não deu o tecido, eu cortei aqui com um outro tecido. Então, você coloca aí, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido, tá? Une pela lateral, também vai deixar uma lateral aberta do cos, a mesma lateral que você vai deixar aberto na calça pra colocar o zíper. E aí, você vai vir aqui e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui por essa parte superior aqui do seu cos, tá certo? Que a gente já vai também fechar o cos, tá? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, pessoal, que a gente já costurou todas as partes, a gente já vai unir uma perna na outra. Então, você vai deixar uma perna do lado do direito e a outra do lado do avesso. Aqui está do lado do direito, você vai introduzir aqui por dentro pra gente fechar o cavalo agora. Como a gente vai colocar zíper do lado, você pode fechar aí o cavalo de fora a fora tranquilinho, tá? Só coloca costura com costura e aí você vai pra máquina e passa uma costura aqui, olha, fechando todo o cavalo da calça, ok? Frente e costas. Só passar uma costurinha aqui na máquina, tá? Unindo, então, o cavalo da sua calça. Então, pessoal, a calça já está finalizada. Olha, eu só coloquei aqui o cos, encaixei o cos e preguei o zíper. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como pregar o zíper. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link aqui embaixo separado pra você aprender como colocar o zíper, tá? Então, eu só encaixei aqui o meu cos, ó, nas costuras. Vocês podem ver que do lado de dentro, olha, ficou de outra cor porque eu não tinha tecido suficiente pra fazer o cos interno. Tá vendo? Olha, então, eu usei um outro tecido qualquer aqui só pra dar o acabamento por dentro. Mas eu usei aqui um vermelhinho pra combinar. Ficou até legal, né? Eu gostei. Fiz a barra da calça, olha, tá? Muito simples, rapidinho de fazer essa calça. E fica uma calça bem social, bem certinha. Ela não fica tão justa no corpo. Porque o linho, ele tem que ter um caimento mais soltinho no corpo, né? Não fica tão bom se você fizer essas calças muito justas, turricada, né? Que nem calça jeans. Não é o ideal. Até porque o linho, ele não tem tanto elastano e você não vai ficar nem confortável com a calça. Então, o ideal é fazer uma calça um pouco mais soltinha, um pouco mais social. Ela fica mais elegante, né? E a gente, com o linho, ele dá um caimento super bonito na calça. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto.